Eu subo na tribuna aqui hoje para falar de ICMS, aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no estado do Paraná pelo segundo ano consecutivo. De forma atropelada, de forma ligeira, não transparente, o governo do Paraná envia para essa casa um projeto que aumenta a líquida em meio ponto. O ano passado já aumentou um ponto, com isso o ICMS do Paraná passa a ter a líquida geral de 19,5. E esse aumento afeta a vida do povo paranaense como um todo, dos 399 municípios. E a base do governo usa discursos dizendo que não encarece a vida do povo e que não está propondo nada de forma extrapolada. Gente, vamos ser sinceros, o Paraná, segundo as bravatas e as propagandas do governo do estado, arrota um superávit. O governador deu entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que o PIB do Paraná cresceu 8,6%. Se o PIB cresce 8,6%, obviamente a arrecadação cresce no mínimo a 8,6%. Ou seja, vai se arrecadar mais e a gente vai ter mais imposto. Não precisa aumentar a líquida. Mas o que cresce mais que os impostos arrecadados são as renúncias, que o ano que vem vai perfazer o valor de 20 bilhões de reais, de um total de 43, quase 50% de renúncia, sem um mecanismo transparente, eficiente, de controle, e para ver se está tendo retorno para as pessoas da geração de emprego e renda. A renúncia é um instrumento que, quando usada de forma legal e transparente, traz o bem para o estado. Mas aqui, no Paraná, ela é o objetivo de ofuscamento da política. Não se sabe, tem que se entrar na justiça para saber quem são as pessoas beneficiadas. E olhem só, no ano de 2019, o Paraná arrecadava 30 e renunciava a 10, no primeiro ano do governo do Ratinho. No ano de 2022, o Paraná arrecadava 40 e renunciava a 17. No ano de 24, 43, para renunciar, quase 21. E o que me traz aqui? Aprontar as contradições desse desgoverno Ratinho Júnior, estagiário que está alocado no Palácio do Iguaçu. Olhem só, mandou para cá a LDO, esse documento aqui. E, nesse documento, ele coloca que a arrecadação do Paraná será 56,9. No mesmo mês, veio a LOA. A arrecadação do Paraná, 58,9. 2 bi a mais. E manda um projeto de lei para cá, com a justificativa que nós vamos ter dificuldade financeira, prevendo mudanças quanto a uma provável perda de arrecadação por conta da reforma tributária nacional. Gente, isso é oportunismo. Isso é um crime contra o povo paranaense. Eu apresentei emendas aqui e vou falar de uma delas. A primeira emenda é inibindo qualquer tipo de aumento, tramitando em forma de regime de urgência aqui nessa casa. A segunda emenda é fazendo com que a alíquota caia de 19,5 para 17, para se equiparar a Santa Catarina e a gente não perder as empresas para Santa Catarina. Ouvi discurso aqui dizendo que nós só perdemos turistas para a praia. Não é verdade. Nós perdemos empresas. Eu moro numa cidade, que é a cidade de Apucarana, que tem a economia baseada em grande sua parte na questão têxtil e muitas delas foram para Santa Catarina, sim. Temos até empresas de Boné, onde Apucarana é a capital nacional do Boné, que se deslocaram para Santa Catarina por conta do CMS. Vocês imaginam o que vai acontecer agora? Ainda mais. Portanto, o que a gente tem colocado aqui é a prudência que falta ao governo do Estado. A energia elétrica no Paraná vai ficar 1% mais cara. Nós já perdemos concorrência para o norte paraguaio, para o oeste argentino, por conta do preço da energia elétrica. Nós vamos ter ainda mais expulsão de empresas, de indústria de transformação. Quem for hoje, na divisa Paraná com Santa Catarina, vai ver do que eu estou falando, de grandes empresas que consomem energia instaladas no Paraguai por conta do valor da tarifa. Mas o Ratinho fez um favor para os empresários. Além de vender a Copel para encarecer a tarifa, no mesmo ano aumentou a líquido do CMS da energia elétrica. Esse é o Paraná inovador ou o Paraná com dor? É o Paraná com dor do governador Ratinho Júnior. Que não teve coragem de vir na eleição que ocorreu no ano passado e falar assim, ó, eu vou aumentar o imposto. Eu vim aqui para aumentar o imposto. No ano que vem eu vou me eleger e vou aumentar o ICMS e vou tornar o ICMS mais caro do Brasil. Bem mais caro que Santa Catarina. E nós vamos agora dar um título para Santa Catarina. Governador do Paraná, Ratinho Júnior, que arrota por aí, que é candidato a presidente da República, está mentindo. Ele é candidato a governador de Santa Catarina. Porque eu nunca vi gostar tanto de Santa Catarina como o governador Ratinho Júnior. Está favorecendo as empresas. Está favorecendo os portos de Santa Catarina porque está privatizando o porto de Paranaguá. Está favorecendo Santa Catarina porque está voltando um pedágio caro. Está favorecendo Santa Catarina porque está privatizando o esgotamento sanitário do Paraná. Tudo isso empurra para o estado de Santa Catarina as nossas empresas e a nossa economia. E agora, vir aqui falar que o aumento não impacta na vida do povo paranaense, dos empresários? Por que vocês acham que a FIEP, a FAEP, as associações comerciais estão contra, se não impacta? É justamente, deputado Maurício, porque impacta. Segundo o próprio governo, o aumento na líquida de CMS é para ter um aumento de arrecadação em torno de 1 bi. Se nós temos uma renúncia de 20, que vai chegar quase a 21, na verdade, depois de executada, bastava uma reforma no modelo de renúncia, nós conseguiríamos o aumento. Mas o problema é que as informações não batem e que os valores de arrecadação do governo estão aumentando a cada ano. Não é verdade que nós estamos com um problema financeiro. Até porque o governo estampou na Folha de São Paulo e em outros jornais essa semana, aliás, propaganda com o logo da Copel e eu vou checar se a Copel... Deputado Arios, mais um minuto para concluir. Propaganda com o logo da Copel e nós vamos checar se é a Copel que está pagando a propaganda, porque a Copel não é mais do governo. A Copel é uma empresa agora com outros acionistas e, pelo jeito, pode estar bancando propaganda do governo. Falando que o Paraná tem uma saúde financeira que é um canteiro de obras. Não, é um canteiro de destruição, de aumento de CMS, de pedágio caro, de privatização do Porto de Paranaguá, de entrega da Ferroeste, de privatização do esgotamento sanitário e, mais do que isso, de desinvestimento na educação, de privatização de hospitais e de um menor investimento em segurança pública em relação ao orçamento da história dos três últimos governos do Paraná. Esse é o Paraná do Ratinho Júnior. E é esse o Paraná que está sendo pressionado aqui hoje a votar essa aberração desse aumento abusivo.